Primeiro eu quero agradecer ao Júnior, ao Bernardo Júnior, a grande contribuição que ele tem dado aqui na nossa assessoria da Câmara Federal, prestando relevantes serviços. Primeiro, representando o nosso gabinete no sul do estado do Maranhão, em diálogo permanente com as comunidades do município de Balsas, com os municípios vizinhos, trazendo para esta casa legislativa as demandas mais legítimas do povo, em especial do povo de Balsas. Portanto, eu tenho certeza que o trabalho hoje iniciado pelo assessor Júnior Verde, Bernardo Júnior, como assim queiram, tem uma grande contribuição e poderá, sim, alavancar toda uma programação de ações do gabinete do parlamentar Kleber Verde, junto às iniciativas e ações que irão e estão sendo desenvolvidas em toda a região sul do estado. Portanto, meus agradecimentos ao Bernardo pela contribuição que vem dando e que dará, certamente, para que nós possamos ter uma Balsas cada vez melhor em benefício do povo balsense. Nós entendemos que há inúmeros problemas. A cidade como Balsas tem problemas diversos, na área da saúde, na infraestrutura, enfim, na segurança. E, nesse aspecto, é importante salientar a importância da liderança. A liderança que sente as dores das pessoas, a dor do povo e busca encontrar soluções. E eu agradeço muito por estar recebendo essas demandas que vêm do município, para que nós possamos atuar junto ao governo do estado e, especialmente, junto ao governo federal, para que nós possamos trazer e levar ao município de Balsas, em região, a contribuição deste parlamentar para ajudar a minorar as dificuldades e fazer com que essa cidade possa ter, acima de tudo, uma qualidade de vida cada vez melhor.